Estar com você Brincar com você Deixar correr solto O que a gente quiser Em qualquer faz de conta A gente me apronta É bom ser moleque enquanto puder Se escuta um homem Tem medo de pôr Menino, menina Você sabe o que quer E tudo que é livre É super incrível Tem cheiro de bala Garfinha e chanelé Doce, doce, doce A vida é um doce Vida é mel Escorre da boca Feito doce Pedaço do céu Doce, doce, doce A vida é um doce Vida é mel Escorre da boca Feito doce Pedaço do céu Bom estar com você Brincar com você Deixar correr solto O que a gente quiser Em qualquer faz de conta A gente me apronta É bom ser moleque Enquanto puder Ser super humano Boneco de mano Menino, menina Que sabe o que quer Se tudo que é livre É super incrível Tem cheiro de bala Capim e chanelé Doce, doce, doce A vida é um doce Vida é mel Escorre da boca Feito doce Pedaço do céu Doce, doce, doce A vida é um doce Vida é mel Escorre da boca Feito doce Pedaço do céu Doce, doce, doce A vida é um doce Vida é mel Escorre da boca Feito doce Pedaço do céu Doce, doce, doce A vida é um doce Vida é mel Escorre da boca Feito doce Pedaço do céu